Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos alas aqui no canal do Zang. Então na última parte nós começamos a invadir aqui a região dos separatistas, né? Pegamos aqui algumas cidades importantes dele. E estamos chegando aqui com esse exército na cidade que mais importa, que é a província que falta pra eu ganhar a campanha. Que é essa província da Sarmatia Asiática. O restante já está tudo feito, só precisamos pegar essa província. Eu até poderia tentar fazer uma aliança com esses caras aqui, que aí ia acelerar o meu processo, na verdade. Então eu acho bem difícil que eles iam querer. Será que se eu pagar bem eles aceitam? E se eu conseguisse fazer uma aliança? Eu não ia nem precisar atacar eles, só pegar a cidade acabava a campanha. E defensiva, cadê? Eu vou fazer uma aliança com boa haste, e depois aproveite os prazer desta casa. Eu vou até lá, uma filha aqui, uma filha. E um pagamento altíssimo. Caraca, mesmo assim, nada. É, complica meu consagrado, eu vou ter que brigar com você, infelizmente. Eu até poderia tentar, na verdade, pegar esse aqui antes de eu começar a guiar com você. Para que eu consiga ter uma posição defensiva. Acho que seria válido. Porque afinal, esse aqui faz parte da província mesmo, então... Aí a gente constrói aqui, e quando a cidade tiver uma posição defensiva boa, a gente começa a pegar... O que falta da cidade deles aí, que são essas duas cidades. Aí está tudo certo. Bom, aqui meus espiões, eu quero que vocês desçam aqui. Quero ver o que está acontecendo nas outras regiões. Tá, se os separatistas pararem de ter exércitos cheios, seria uma maravilha, mas aparentemente isso é impossível de acontecer, né? O que que tem aqui de guarnição? Nossa, a guarnição está gigante mesmo. Esse cara é muito sinistro, mano, está maluco. E mesmo que eu ganhe, depois vai ter esse exército cheio aqui depois. É, eu vou ficar de boa aqui até terminar de converter a cidade, eu acho. Mas aqui pode demolir em Constantinopla, preciso juntar o dinheiro aí. Que eu tive que gastar ali para colonizar, né? Mas eu vou guardar para converter Constantinopla. A minha frota... onde que ela está mesmo? Frota... vocês. É, está recrutando umas unidades novas aqui, né? Que tem unidades boas. Essa rebelião provavelmente vai pegar a Tessalônica, porque não tem como eu mandar meus aliados atacarem ela e... Mesmo sem mandar, ele só atacaria se tivesse exército grande, no caso esse, ele está do outro lado. Então eu acho que vou perder a Tessalônica. Mas não tem problema, não é uma cidade importante para o meu objetivo, então... Realmente não me importo de perder. Está pensando em tirar esse carinho daqui para me ajudar, talvez ir lá do outro lado... Não sei, defender... Ah, mas eu acho que vou só passar o turno mesmo. Vamos colocar aqui e aqui... O nosso peão chegou aí, né? Que tinha mandado ele aqui para ver se tinha algum exército por perto. Essa facção... Provavelmente ele deve estar lá nas terras dos eslavas, porque eu vi lá no mapa da Tepulomaceia que eles se expandiram para lá. Com a ausência das hordas dos Hunos, fica fácil deles se expandirem para lá. E por falar nas hordas dos Hunos, eles estão aqui bem pertinho da gente. Então pode ser que eles alguma hora decidiram atacar as nossas cidades aqui. Eles não estavam na ofensiva nem quando o próprio Átila estava vivo. Agora imagina quando o Átila está morto e eles nem exército tem, né? Então eles vão ficar se escondendo para sempre aí. Eu vou assassinar esse sacerdote deles aí. A rebelião na Trácia, onde que é a Trácia? Cadê? É a Constantinopla. Estou aqui do lado qualquer coisa Mas se aparecer nas cidades pequenas Aí vai ser complicado Ele está tomando atenção por causa da doença? Não sei, sei que ele está tomando atenção Inclusive eu nem queria ficar aqui por causa da doença Tá, já gastei todo o meu dinheiro ali para converter Constantinopla É até essa única que vai ficar com a guarnição pronta no próximo turno Se eles não fizerem o cerco talvez até dê para defender assim com muita dificuldade Sacerdotisa sub de level aqui, coloca aqui e aqui Tá, aparentemente eles vão vir com 3 eras sem atacar a minha cidade de Alexandria Pode ser que eles vão atacar essa cidade aqui também Do Paraetonium aqui Então, não tem dinheiro para recrutar nada na verdade Eu vou esperar a Alexandria, a Alexandria é mais importante Essa cidade aqui está isolada E ela tem porto militar O que ajuda um pouco a gente aí Embora não dê muita guarnição Na verdade nada dos alas dá muita guarnição, gente Tanto que eu tive que encher de mod para a facção ficar jogável Porque senão é basicamente cavalaria que você tem no exército Nem essas infantarias de lança que vocês vêem no meu exército aí eles tinham no jogo normal Então fica bem difícil de você jogar em facção se você não tem nem as unidades que você precisa, né? Bom, deixa eu parar de cobrar tributo aqui Porque eu quero que a ordem pública seja bem alta A religião aqui é totalmente a favor deles Mas a nossa está crescendo Dá para colocar um governador lá? Como é que é o nome? Sarmatia Asiática, dá Inclusive eu tenho que aumentar a lealdade do cidadão ali Mas aparentemente ninguém quer ser governador não Bom, dá um jeito aqui na lealdade desse cidadão aqui Não dá para vocês mandar Mandar vocês buscar marido, não está rolando Essa árvore de genealógica está tão grande aqui já, velho, que eu realmente estou perdidaço Como que está a força dessa facção? Inclusive quem é aliado dela mesmo? A Basguia, que está lá embaixo E qual que é a outra? Caramba A Armênia, que está pertinho É, aí vai ser um probleminha Eu estava pensando em pegar, tipo, dois exércitos e atacar ao mesmo tempo essas duas cidades aqui Porque aí não daria nem tempo deles lutar contra mim, no caso Estou mais zoado Eu queria colocar alguém de governador ali para ajudar a defender, velho É porque eu acho que a cidade não está pronta ainda, né? Talvez Não tem como colocar governador sem ter cidade Pode ser isso No próximo turno essa frota vai voltar a patrulhar os mares lá dos separatistas Para que eles não consigam fazer o que eles fizeram agora ali que foi atacar a gente pelo mar, né? A intenção era segurar com a frota aquela região e ficar atacando por terra eles Mas essa campanha só demorou muito mesmo porque eu meio que ignorei esse objetivo daquela província lá Por causa da invasão do Atila, né? Eu não deveria ter feito isso Eu acho que o certo para você jogar campanha dos alas é você se expandir Tanto naquela região quanto na outra província que tem que pegar ali na Espanha Ao mesmo tempo O que é bem mais difícil de fazer, né? Eu mandei todo mundo para a Espanha no caso e depois eu fui para lá Mas se você ficar fiel ao objetivo desde o começo é bem tranquilo Tá, ele veio aqui tacar como um exército cheio Eu tenho alguns barcos, algumas unidades para defender, mas Preciso de qualidade e ele vai ganhar facilmente Então vamos lá, tentar defender Ok Infelizmente o general deles, ele estava a cavalo Então não vai dar para Derrubar o barco dele no caso, né? Mas essa galera aqui eu posso até tentar Então eu vou deixar cada puta mais atrás aqui Você vai ficar aqui para tentar botar fogo no barco Você vem pegar essa galera que está isolada aqui Enquanto você derruba algum grupo já está bom para mim Tá, nossa cavalo ali é até boa para bater no general deles Dá para tentar fazer alguma coisa Por que teria uma barricada aqui? Não tem entrada aqui? Ué Só se eles viessem aqui Não faz muito sentido Não tem um lugar bom assim para colocar barricada na verdade, né? Todos os lugares não vão me auxiliar muito Talvez se você deixar aqui mesmo Ou você também é bom contra a cavalaria, né? Então eu vou deixar você aqui para brigar com o general deles Quanto mais rápido a gente derrubar ele, melhor Tocar uns arqueiros aqui Os lanceiros Pode ficar aqui por enquanto Faz a formação aí Vocês eu vou deixar aqui para brigar com as pantarias deles que vão vir pelo mar O plano é tentar derrubar o general dele de cara já Não quero que ele fique vivo e já quero que a penalidade caia no restante das unidades deles Mas por que meu general tem habilidade de remo? Teoricamente é um remo aqui, né? Seria uma unidade terrestre Bom, vocês peram aqui também Eu acho que vai dar para ganhar batalha aqui só com essa galera aqui Então vocês vão virar aqui nas unidades arqueiras Vocês... Vem para cá Você vem para cá Você vem aqui pegar os arqueiros Você vem aqui pegar os arqueiros Nós vamos fazer essa oferta para os deuses da guerra Riders at once Nós vamos destruir os inimigos com nossos maiores números Pegue essa galera aqui Estão aqui o general deles Na verdade Eu acho que é ruim eu vir do Warhammer e jogar esse jogo Porque eu esqueço que essas coisas vão ficar ativadas automático Estão aqui Eu esqueci até de mexer vocês aqui Aquele ali também Tudo errado aqui já no mar Já foi Conseguiu pegar um grupo ai, beleza Vamos ver se você realmente é uma ameaça fraca pra eles Porque esse aqui, falou que tinha ameaça fraca E ele ta batendo nas duas unidades Mas ele também tem ataque bom contra a cavalaria Mas ainda assim são duas contra uma Não, não Um dos nossos alunos, nossos homens fugam do campo de batalha Isso é um desplazamento Orders, meu senhor Vamos ali franquear o general deles Agora que o secretário que já ta querendo correr Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui A cavalaria ta muito louca Não ta nem obedecendo mais que eu to pedindo Estou mandando eles atacarem e dar a volta Eu não sei mais que ta acontecendo Eles decidiram Pegar essa posição aqui Não tem problema Se conseguisse colocar alguém aqui a tempo Seria muito bom O general deles morreu Agora vamos lá focar na infantaria Que o problema já ta resolvido O problema já ta resolvido E ai? Da pra atacar ainda? Já desceu o grupo inteiro aqui Pega essa galera ai Que nada Ela está na esquina Que nada O que é o que é? Por que? Agora eu preciso das cavalarias aqui desse lado, vamos lá Vocês aí também do outro lado, podem ir para cá Nós somos um jovem A foca é para atirar na galera que está batendo a barricada Não catapulta, pode mirar em qualquer unidade deles Fora! 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 Acho que dá para fazer a informação antes deles jogarem alguma munição aqui Para vocês virem para cá, vamos dar a volta aqui O general vem para cá também, por aqui A parte boa é que nosso catapulto ainda está vivo, então quanto mais eles se aglomerarem melhor para a gente Não dá para atirar aqui por cima deles não? Sei lá Opa! Queimou uma vegetação aqui hein! Queimou uma vegetação e vocês se ferraram Calma lá que minha cavalaria está chegando também, não é mesmo? Calma lá que minha cavalaria está chegando também, não é mesmo? Como é que vai dar para defender mesmo? Queimou uma vestida pesada de cavalaria aqui nas costas Vocês não deveriam estar continuando lutando E não vão continuar mesmo porque já está acabando a batalha Aí! Perfeito mano! Per-feito! Per-feito! Esses separatistas acho que é quem velho? Alguém que tem a indecência de abandonar seu senhor para lutar numa facção separatista Com certeza não é um bom guerreiro para lutar como uma facção de verdade Vamos perseguir o máximo possível aqui Eu não vou deixar nosso general perseguindo porque pode ser que caia uma flecha perdida dele aí Porque nessa época não tinha bala perdida, era flecha perdida E ele morra então Então Vamos dar uma mini acelerada aqui enquanto a galera persegue aí Se é que eles querem ir perseguindo porque eu estou mudando eles perseguir eles estão parados Então Uma excelente batalha, ainda bem que a nossa cataputa do bar ficou viva ali Porque eles ignoraram ela, o que ajudou muito naquela batalha da praia ali Mas eu realmente não achei que no final da minha campanha eu estaria brigando apenas com separatistas Porque eles estariam tão fortes a esse ponto Mas eu realmente acho que eles tem a manutenção reduzida em 100% para conseguir montar tanto exército Só tem um grupo ali com alguns ainda A gente tá bom já Vitória heróica Ok, vamos pegar a reposição aqui Passaram uma vergonha bonita aí, parabéns aos envolvidos Então aí se eles tivessem a tacar todos os exércitos em Alexandria Talvez eles tivessem alguma chance Mas se eles tivessem a separar eles e pagar de bonzão Perderam Tem tantos separatistas aí dos romanos que eu já tô perdido Tem 30 facções só de separatistas romanos Caraca, uma unidade tem metade da chance de vencer isso aqui Caraca, uma unidade tem metade da chance de vencer isso aqui Lógico que não ganha né, velho Como uma unidade ia ganhar sozinho, velho Ah, pode pegar as unidades, não ligo não Sério Só a mãe de nada vai ficar adivinhando aonde vai sair a rebelião pra defender Ainda mais quando demora 12 turnos pra converter Não tem como você prever onde vai nascer uma rebelião em 12 turnos Você pode acertar uma vez ou outra Agora 12 turnos convertendo é impossível Ah, tem essa única que terminou de construir aqui a guarnição Mas a guarnição do avião é horrível Ah, dá uma olhada aqui e ver se tem algum exército por aqui Nada Estranho Estranho Estou quase mandando esse exército pra ajudar lá do outro lado também Ignorando esses separatistas aqui, viu Só pra acelerar o processo Já que eu não tenho que pegar a região aqui mesmo, né Eu estou com 53 emissas assim também Se eu perder alguns não vai fazer diferença nenhuma Eu vou mandar esse cara pra ajudar lá Deixa o separatista fazer o que eles quiserem aí Eu não ligo Bem melhor Sem conseguir acabar a campanha nessa parte Sem enrolação A campanha dos Allans já durou muito tempo já Vou começar a vir pra cá Vou mandar assim pra cá Porque com certeza vai ter algum exército aqui embaixo deles Minha frota vem pra baixo aqui Terminar de matar eles Se bem que você pode terminar de matar aqui esse exército que atacou, né Não que eles não vão aparecer com o outro inteiro daqui alguns turnos, mas Só pra finalizar a batalha que você ganhou, porque é nada mais justo Aqui dá pra reparar tudo Aqui dá pra reparar tudo Vai seguir pra você ganhar moral lutar contra os romanos, afinal é só o que tem de inimigo agora Você está perdidaço aqui, meu querido Você está perdidaço aqui, meu querido Ele não deveria conseguir dar essa volta, pior que não tem um mod que resolva isso Se ele está encostado num lugar que atrás dele é mar, não tem como ele dar uma volta passando pelo seu exército Ele está cercado Então pode pegar aí o que vocês quiserem agora das minhas cidades, meu amigo, que eu realmente não ligo mais Já me libertei Vou tentar assassinar o imperador de vocês, só de sacanagem Ah, não foi? Foi falha crítica, mano Poxa Ok, vamos passar o turno aqui Deixa eu colocar o governador aqui, quem tem disponível aí? Essa armate asiática, né? Vou colocar esse cara aqui Põe esse aqui que dá crescimento Põe esse aqui O nome do exército dos Langobardos Os alimentadores de minhoca Logo todos eles morrem, vão para a terra E as minhocas comem eles, né? Esse é o alimentador de minhoca Aliança defensiva Não Não Vou pegar, meu querido, com a vontade Eu não estou com o saco de perder 11 turnos não para terminar minha campanha Essa campanha ele já deu já Ele ainda está com a doença aqui Saqueou a cidade e pegou a doença Parece que sempre que eu mato um exército inteiro deles aparece outro cheio Do nada Muito estranho Não tem como montar exército tão rápido assim Eu não tenho a vontade de fazer um local Não tem como montar exército Não tem como montar exército Não tem como montar exército Quer casar com a minha mulher? Sai fora, mano Vou pegar a cidade também, meu querido Fica à vontade Eu basicamente só conquistar essas cidades mesmo Para que eu tenha um lugar para defender quando eu estivesse avançando para ser um separatista mas como eu não preciso pegar nada deles, eu só preciso aqui seguir meu caminho. Estou pensando que se tiver algum exército deles aqui, eu estou ferrado, hein, mas se tiver algum ali embaixo eu também estou ferrado. No próximo turno nossa guarnição que vai estar pronta, então vamos esperar o outro exército chegar ali mesmo, de boa, de boa e sem pressa. Frota, se aproxima aqui, você volta aqui para a Alexandria, aqui é um lugar bom para ficar saqueando eles por mar, né, tem bastante cidade aqui. Governador, coloque isso aqui, não que vai precisar agora, mas... É só a campanha divertida, é que realmente os Zalans eles deixam a desejar ainda no quesito infantaria, e eu não gosto de jogar com uma facção que só tenha cavalaria, aí a galera vai falar, pô Zang, mas você gosta de jogar com a Bretonha e o Norhammer? Mas a Bretonha tem infantaria. Sério, se você tiver o Atila, coloque 100 mods a campanha dos Zalans, você vai ter tipo, só arqueiro e cavalaria. Nós vamos te pedir a paz. Ah, tá. Então, eu vou te pedir a paz. Ah, tá. E aí O que é isso? Tem que ver se eu coloquei governador de Constantinopla, que se eu coloquei tem que tirar Senão ele vai morrer Olha isso, mano Não, esse aqui é o que você já tinha Apareceu outro exército aqui embaixo Eu acabei de ver que meu timer estava pausado Beleza Estão explorando doenças para as minhas províncias Ah, não coloquei nenhum governador aqui não Tá de boa Pode pegar o assentamento aí, meu nobre Sem problema Vamos declarar que a gente já vai pegar essas cidades deles aqui Vai que dá, meu querido Aí, só Pegar essa daqui Acho que nem precisa passar o turno para a gente ganhar Ocupar aqui Ah, pode deixar nível 2 mesmo, não tem problema Essa aqui, Demole Demole E essa daqui agora Samandar Para fechar a província E é isso Foi isso, meus senhores Foi, finalmente a campanha dos alas Que está, sei lá, desde começo do ano de 2019 Eu não lembro quando eu postei o primeiro vídeo De tanto tempo que já faz Que eu fiz essa campanha Mas finalmente acabou Acabou a campanha dos alas, gente Então, mais uma campanha encerrada aqui De Total War Atila Na verdade, a primeira campanha de Total War Atila Que eu encerrei no canal, né Como primeira campanha do Atila Eu, sinceramente, depois de tanto jogar Warhammer Estava meio ferrujado Então vocês podem ver aí que Eu cometi vários erros, provavelmente Desde o começo da campanha Porque eu joguei muito Atila Antes de eu conhecer Warhammer Agora que eu estou acostumado a jogar Warhammer Tem muita coisa que é diferente no Atila Que eu realmente não estou acostumado a jogar Mas espero que os senhores tenham gostado dessa campanha Eu achei bem divertida Sinceramente, como eu falei Não é a minha facção preferida Porque ela deixa a desejar no quesito infantaria É uma facção legal pra você lutar contra Porque, como é Horda Ela começa como Horda Ela provavelmente vai te atacar alguma hora Dependendo da facção que você tiver Então é sempre legal você se defender contra Hordas Ao invés de jogar como uma Mesmo que seja pra Opa, ganhar minha conquista ali Sobre eventos da Steppe Por ganhar campanha com os alas, provavelmente Então, espero que vocês tenham gostado da campanha Se gostaram, não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal pra gente chegar em 1000 inscritos esse ano Se tudo der certo Conto com a ajuda de vocês Vejo vocês na próxima parte Não, na próxima parte não Na próxima campanha do Total War Atila Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou